Eles não conhecem o meu Deus, eles são vazios e não tem amor E vivem sem temor, sem temor, sem temor Vou dizer, eu não consigo ouvir e escrever Do que estão falando? Não falam nada 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 Então vou dizer, pois se Deus não é ninguém, nem tem suas ideias, não convém Então vou dizer, então ouça o que a palavra diz Esse mundo não te consumi, não falam nada Só adivinha sobre o que estão falando? Não sou nenhum vidente, mas já tá na cara Arma, dinheiro, mulheres, bebida e joias, ostentação que agora virou moda Em mansões luxuosas não vão me levar do céu, nem ouro, nem a prata, nem a cifra do papel Xandone, Ballantines, Whisky, Red, Peer e Night Eles falam sobre isso em todas as letras que eles fazem Estão no topo das paradas, eles falam muita coisa, mas pra mim não dizem nada Sempre a mesma ladainha, a música que toca hoje já não me fascina Não modifica, edifica, não santifica, não muda a minha história e nem transforma a minha vida E assim eu vou pregando, e com o mic na mão eu te pergunto do que estão falando? Eles não conhecem o meu Deus, eles são vazios e não tem amor E vivem sem temor, sem temor, sem temor Não vou dizer, eu não consigo ouvir nem esperança Do que estão falando? Não falam nada 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 Então vou dizer, pois se Deus não é ninguém Nem suas ideias não vão ver, então vou dizer Então ouço o que a palavra diz Esse mundo não te consome, não falam nada Quanto mais escuto, eu pensei Eles não falam nada Quanto mais escuto, me convence Eles não falam nada Quanto mais escuto, fica claro Eles não falam nada Então escuto, eu vou dizer Mede, 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 suja Provo indo nossas ruas Estão expondo em suas letras a sua luxúria O que seria sentimento? Evolução de uma arte, hoje pregam trás São pornografias, sua música tem dez faixas do CD Incrível que em dez tem somente uma coisa pra dizer Ideia sim, vida e ideia de marginal É só o que escuta, o resto é só instrumental Super faturado, me liguei nesse negócio Tô ligado que é assim Também no meio, gosto, eu falo nada e dizem ser Alimento pra igreja Essa janta eu não quero, nem ponho na minha mesa E tem aqueles com papo de grande ser Não vivem essa vida, mas canto pra poder te convencer Que malandragem é do bem, vida louca é do bem Mas a ideia que eles cantam, pode crer, não te faz bem Cantar por diversão, cantar só por cantar Tanta mentira pra ter fama, tô ligado nessa farsa Não jogo esse jogo, pra mim não vale nada Tô aqui é pra somar, porque quem não junte espalha Eles não conhecem o meu Deus Eles são vazios E não tem amor E vivem sem temor Sem temor Sem temor Vou dizer, eu não consigo ouvir Do que estão falando, não falam nada 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 Então vou dizer Pois se Deus não é ninguém Nem em suas ideias não vão ver Então vou dizer Então ouço o que a palavra diz Esse mundo não te consome Não falam nada Então ouço o que a palavra diz Esse mundo não te consome Não falam nada